Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2, aqui jogando com os Diodos, mas pra ter vocês comigo. Galera, várias coisas inesperadas de ter acontecido nessa série, né? Eu realmente não sei como que nós conseguimos aqueles breakthroughs, ou que nos deram armas insanamente avançadas. Isso aqui já coloca a nossa jogatina muito à frente, certo? A gente tem naves muito poderosas, agora mesmo que sejam escorts, são naves poderosíssimas por causa do nível de armas que a gente tá usando. É insano isso aqui, tá? Então, vamos pra jogatina e a gente vai continuar a nossa campanha. Só que antes da gente ir, galera, eu vou pedir pra você continuar descendo aqui e deixar nos comentários pedindo por mais episódios, que é você que tá fazendo essa série aqui. Agradeço demais pra você que tá fazendo isso, mas é graças a você que a série vai continuar, tá bom? Vamos pra jogatina. Bom, galera, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Eu, sinceramente, acho que a primeira coisa que nós podemos fazer seriam alguns chip designs aqui, tá certo? Por quê? Porque por conta dos nossos breakthroughs, tudo mudou de novo. A gente tem agora os torpedos mais fortes, nós pegamos o novo reator, tem muitas coisas ali pra gente fazer. Então, vamos fazer isso rapidinho? Vamos aqui de novo. Eu sei que vocês estão cansados, pô, o Arkham só fica fazendo isso. Mas, galera, precisa, tá? Precisa. Vamos aqui no Builder. Vou dar mais um upgrade nele. Mais um upgrade nele significa pegar o Fission Reactor. Isso aqui é o Builder, né? E o Builder, eu acho que ele tinha problemas de reator e tudo mais. Eu consigo tirar um reator? Acho que não. Consigo, cara. Eu consigo tirar um dos reatores agora, tá vendo? Tirar um reator significa, por exemplo, colocar... Ah, não. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Vamos esperar a armadura que acontecer, galera. Porque eu preciso colocar essa armadura aqui nos bagulhacos também, sabe? Vamos botar essa armadura aí primeiro. Deixa a armadura aqui acontecer e a gente vai fazer os upgrades. E vamos... É, não. É isso mesmo. Vamos esperar esse upgrade aqui. A gente já faz todas... Toda... Todos os researches que a gente precisa. Essa Mind Station, ela tá com problema. Deixa eu ver o que tá rolando. Vou sentar atacando minha freighter, que não é legal. Isso aqui é uma nave... Cadê minhas naves militares? Elas estão indo aqui do outro lado. Velho do céu, agora veio muita gente me atacar, né? Veio muita gente me atacar agora. Agora esses caras estão descendo aqui com muita gente. A gente vai ter que fazer algumas naves militares aí, com certeza, galera. Torpedo. Será que eu preciso tanto dele? Não, cara. Não preciso. Não preciso tanto dos torpedos agora, não. É melhor pegar as outras coisas. Vou até descer o torpedo aqui por último agora. As outras coisas são melhores. Por quê? Porque a gente já tem basicamente torpedos melhores, certo? Vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Chip Design. Rapidão. Vamos lá. Builder. Upgrade. Então, agora você tem Deflection Shield, mas eu consigo colocar, por exemplo, armadura a mais em você. Eu consigo tirar um reator. E eu consigo, por exemplo, colocar mais uma célula de combustível. Porque a gente vai fazer isso agora. Deixa eu fazer isso aqui. Célula de combustível aqui. Daí o Command Center aqui. E daí... Daí isso. O que faltou? Reator Hyperdrive. Você tá sem Hyperdrive? Não. Você tá sem reator só. Agora reator. Um reator. Dois reatores. Bateu a quantidade de energia em cima que ele precisa. Maravilhoso. Essa Builder aqui ficou bem decente. Ela não tem armas e tudo bem. A gente não quer arma na Builder. A gente só quer que ela sobreviva, né? Tem espaço? Tem espaço? Daria pra colocar um Short Sensor Array. Vamos botar aí. Ah, ficou sem energia agora. Cara, ficou mesmo. Mas tudo bem. A gente vai ficar com esse Builder dessa forma. Beleza. Tô aqui na Escort agora. Vamos fazer um upgrade nela. Ela tá utilizando só Laser Cannons aqui. Tá vendo, galera? Laser Cannons. Nós vamos mudar exatamente por esse Velocity Short aqui. Não tem porquê não utilizar Velocity Short agora. Sinceramente, não tem. Ela já tá com o Trance Scanner, que é maravilhoso. Vamos colocar aqui um Deflect Shield e um Standard Armor. Então, bem decente. Bem forte. Nós poderemos colocar aqui também. Mais nada. Eu acho que é só isso mesmo. Posso colocar mais uma Senna de Combustível. Não é tão ruim. Não é necessário. Mas tudo bem a gente colocar. É basicamente isso. Tá com os dois Ingines. É. Isso aqui tá ótimo. Então, nossa Escort aqui tá aqui. E ela tá forte, cara. Ela tá bem forte. Exploradora. Vamos dar um upgrade nela aqui. Vou colocar um Standard Armor basicamente nela. Tudo o restante tá ok. Só que eu vou ter que tirar alguma coisa dela. O que que dá pra tirar dessa nave? Não dá pra tirar energia. Vou ter que tirar um motor, sério. Galera, eu vou ter que tirar um motor dela. O que é bem ruim. Ah, ela tá com armas. Não, pô. Tá zoando. Não, não, não. Ela não tá zoando, pô. Não precisa de armas nisso aqui, não. Explica muita coisa. Do not engage. Ok, tá correto. Ela não precisa de armas nessa nave. Ok. Miner. Isso aqui é a Mining Ship, tá, galera? Mining Ship. Ah, ela só tem um espaço. Mas esse upgrade aqui é interessante porque ela precisava de energia, né? E agora ela tem a energia necessária aqui que ela precisava. Então, ok. A gente já pode dar um save aqui. Tranquilo. Mining Station, tá? A Mining Station de verdade. Ela tá indo pra MS-3 aqui. No caso dela, repara que ela tem essa Lens aqui, Fortuna. E ela tem agora o Velocity Shard. Que a gente pode colocar até mais. Não dá? Oh, crap. Não dá. Não dá pra colocar os Mediums aqui, não. Tá bom. A gente coloca os Smalls. Quase dá, né? Isso aqui é a Mining Station. Não estou lembrando. A gente consegue tirar um reator dela? Não consegue. Reator tem que ficar. Vamos voltar esse reator pra cá. Deixa um reator. Ok. Energy Collector também não consegue tirar. E Crew também não consegue tirar. Cara, não tem nada que a gente consiga tirar então dela. A gente vai ter que tirar. Ah, e falta o Standard Armor aqui. Pelo menos uma. A gente pode tirar uma Doca. Vamos tirar uma Doca em Bay aqui dela. Perfeito. A nossa Mining Station está ótima. Essa aqui é a que utiliza Dirivium, tá? Então, antes é. Vamos pra Beta. Eu vou fazer o Upgrade na Beta aqui. Ela está com o Velocity Shard, tá vendo? Faltou o Standard Armor nela. Com Velocity Shard, é isso mesmo. Ela tem o Magnetic Lens, não. Ela tem uma Doca em Bay. Dá pra colocar duas. Eu acho que ela tem mais energia. Não. A energia estava correta. Isso é um reator. Um cargo. A gente pode colocar uma Doca em Bay. Reatores, todo o restante está ok, certo? Exato. Ela está falando pra gente colocar Commerce Center, mas a gente não tem. Então, está tranquilo. A gente colocou armadura. Não foi? Foi. Ok. Bom, essa aqui está pronta. Research Station. Vamos dar um Upgrade nela aqui também. E no caso, ela está com... Não, essa aqui não tem o que fazer, né? Você vai colocar um Standard Armor nela aqui. Standard Armor fez ela passar um pouquinho. Deixa eu ver o que dá pra tirar. Ela tem um cargo bem somente. Reator não dá pra tirar. Tirar a célula também não é o suficiente. Eu posso tirar um Deflector ou alguma arma. Nesse caso aqui, a gente vai tirar uma arma. Porque ela não consegue comportar. Então, eu tiro uma arminha aqui. E boto aqui, por exemplo, um Trace Scanner. E pronto, né? E pronto. Está ótimo. Perfeito. Então, o Research Station está pronta. Frighter. Vamos dar um Upgrade nela aqui. A gente trocou os reatores. Acho que, inclusive, dá pra tirar um. Deu pra tirar. Que é maravilhoso. Vou tirar esse cara aqui. Basic Crew aqui. Dá pra tirar... Colocar mais uma célula de combustível aqui. E um reator aqui. Aqui, vamos colocar o Warp. Aqui. Pronto. Beleza. Deu. Está ótimo. A gente pode salvar isso aqui também. E o Small Space Port S1. Esse aqui é o Space Port que, de fato, nós queremos utilizar. A gente vai fazer um Upgrade nela aqui. Vamos colocar algumas Standard Armor. Seria interessantíssimo conseguir colocar dois. Não sei se a gente vai conseguir. O cara quase não cabe coisas nesse cara, né? Isso é uma porcaria. Talvez a gente tenha que tirar a Docking Bay dele agora. Vamos ver se tem alguma outra coisa que a gente consiga tirar. Talvez Crew System. Crew System não dá pra tirar. Reator. Não. Não dá pra tirar o reator também. Fishing Reactor. Crew System. Energy Collector. Também não dá. ReSearch definitivamente não. É. A gente vai ter que tirar a Dock aqui agora. É isso. Tira a Dock. Aí sobra bastante espaço. Tirar a Dock é uma porcaria. Vou colocar mais armadura. Mais um Deflect Shield. Just Dock. Dá até pra colocar aqui mais umas... Mais uns Velocity aqui, talvez. Não esse. Vamos colocar um Small. Colocar uma aqui e outra aqui. Daria? Não, não dá. Só um lá em cima tá ótimo. Whatever. Tá bom. É isso aí. Legal. Então, todos os Retrofits aqui são feitos. Aqui a gente tá com Basic Medical System. Deixa eu até dar um... Colocar uma grana aqui. Verão, a gente vai ter que fazer umas naves, tá? A gente vai ter que fazer umas naves. Não tem jeito. Eu vou... Vamos montar mais uma. Não consigo montar as escorts. Consigo. 4K cada uma. Vamos montar aqui em 4. Eu vou fazer mais duas frotas de defesa. Fica certo. Por isso que eu tô colocando 4 escorts aqui. É o que dá. A gente tá tentando destruir essas naves aqui. Eles provavelmente vão... Vão engajar aqui com a gente. Essa galera. Deixa eu ver. Não, eles saíram daqui, né? Ok. Saíram. Saíram. Saíram daqui. Mas eu vou fazer mais duas frotinhas aqui pra nos defender. Com as escortsinhas, com os mísseizinhos melhorados e tudo mais. Tá. Medical System Research. Isso aqui é muito bom. E é uma coisa que é meio obrigatória a gente colocar agora nas paradinhas. Quais paradas que a gente tem que colocar. Principalmente, galera. Vou ter que fazer chip design de novo. Acabei de fazer. Oh, Deus. No Space Port. Vamos fazer o upgrade nesse cara. E esse cara aqui. Ele vai levar justamente o Medical System aqui. Que passou dois agora. Daí a gente tira esse velócio aqui do céu. Certo? Tem armadura pra caramba. E dois desses negócios aqui. Tá ótimo. Cabe mais alguma coisa? Não. É só isso aí mesmo que dá. Beleza. Só vamos. Tem energia demais agora, eu acho. Não, não tem, não. Achei que tinha. Mas não tem, não. Achei que tinha. Mas não é verdade. Ok. Small Space Port 3. Cara, eu tô pensando seriamente. Pra gente conseguir construir esse cara. O que eu vou fazer, galera? Eu vou trocar ele... Nesse momento, pra... Pra as outras armas aqui, ó. Vamos botar essas arminhas aqui. Vamos ver qual que é o tamanho dele. Tá. A gente vai fazer isso assim mesmo. Vamos colocar uma docking bay aqui. Perfeito? E vamos colocar mais dessas armas. Das médias aqui. Tá? Consego. Quero elas aqui em cima. Uma aqui. E outra aqui. Pô, caramba, não dá. Aqui passa cinco. Tá? Eu posso tirar um escudo defletor. Eu acho que é muito que a gente tem aqui. 3, 2, tá ok. E assim tá perfeito, né? Small Space Port 3. Porque esse Space Port do jeito que ele tá, a gente consegue construir ele. Tá certo, galera? Ele tá reclamando aqui, falando que os componentes externos não estão preenchidos. Deve para a gente colocar um trace scanner em você. E é isso, né? É isso. Vamos dar um save nele aqui. Perfeito. Agora esse Space Port a gente consegue construir. Vamos construir ele aqui, inclusive. O que que eu não posso? Eu não tenho grana. Faltou um pouquinho de dinheiro. Tomara que a galera faça essa grana aí, então. Um pouquinho de dinheiro aqui pra gente conseguir fazer. Vamos lá, guys. Os caras continuam se aproximando e mexendo uns patová aqui. Nave militar construindo. Deixa eu dar um desmiz. Ah, é a nossa primeira nave militar. Tá bom. Ok, ok, ok. Vamos pegar ela aqui. Esse cara aqui, a gente quer fazer uma outra frota. Cadê? Não, é isso. Cadê? Isso aqui é a frota, pô. Eu quero as naves sem frotas. Nave é essa? É a pata real. Ele tá com strength de 169. Isso aqui é a nossa nave? É sério isso? Uau, só por causa dos velocity short ela ficou tão forte assim. Uau, olha o strength disso aqui, galera. Meu Deus, é bem forte, né? A gente vai criar uma nova frota com ela. E essa segunda frota aqui a gente vai colocar... Defense. Aliás, a gente vai colocar Force, Defense, Force. Force, tá? Falei Force e coloquei... Sei lá. Enfim, pronto. E isso aqui a gente vai colocar ela como automático pra defender, tá certo? E seria interessante que ela protegesse principalmente essa base aqui de combustível. A gente vai tentar fazer isso aqui. Force, Defense, Frota. Eu quero que você defenda principalmente isso aqui, certo? Isso aqui como home, tá certo? Beleza. Então, esse cara aqui... Esse cara aqui tem uma player Force. Eu quero somente naves que não estão numa frota. Por exemplo, você. Você vai entrar... Justamente na Force, Defense, Frota. Perfeito, cara. Cara, a gente ficou muito forte com esses Breakwalls. Mas insanamente forte, galera. Eu realmente não esperava. Adoraria pagar isso aqui, mas eu preciso dos 10k. Eu preciso dos 10k primeiro, peraí. Eu preciso dos 10k justamente pra construir aqui, galera. A nossa, nosso Space Port. Construir ele aí que isso aqui já vai dar um upzinho. Vai dar um upgradezinho, principalmente em tecnologia e outras coisas que a gente tá fazendo. E assim que possível a gente vai pagar. Pra que isso aqui seja pesquisado, eu preciso de 6 mil, ok? Beleza. Então, beleza. Legal, 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 legal. Não consigo dar isso aqui. Stoutzinha feita. Tá fazendo mais ali. Cadê? Cadê as outras? O que a gente tá fazendo aqui agora? Exploration Ship, ok? Depois eu vi um Small Space Port. Daí tem alguns Frighters. Mining Ship. Ok, pera. Tem uma galera chegando desse lado aqui, tá vendo? Estão brigando justamente com as minhas Squartz. Ah, legal. Isso aqui vai ser legal de ver. Tá, vamos diminuir a velocidade aqui, galera. Deixa eu dar um lock aqui nesse cara. Ele já tá dando jump já. O cara caiu aqui e já começou a dar jump automático. Olha que porrada que ele toma. Bem da hora. Ó, vamos ver. Pum, pum, pum. Olha. Uau. Quantidade de dano que já cai ali na armadura, já bate na armadura, é muito grande. Ó, vamos ver. E ele toma Iron Damage também, tá? Por exemplo, ele tá ali, deixa eu ver. Ele já tá com dois, um. Ele já tá com três componentes estragados, tá vendo? Quatro componentes estragados. Ele tá com uma arma, um módulo de defesa e alguns módulos General. Vamos clicar nele aqui que a gente vai ver o que que tá estragado. Por exemplo, o Warp Bubble Generator dele tá estragado, tá vendo? Isso aqui é o que faz ele pular, por exemplo. Vamos ver o que mais que tá estragado aqui. O Damage Control Unit tá estragado. Vamos ver o que mais. Tem uma arma dele que tá estragada. Quando puxa o missile tá estragado. Isso aqui, obviamente, tá estragado. E assim vai, né? Então, isso aqui é ótimo, galera. Quando a gente tem esse tipo de arma que tem que espaça, tá? Justamente porque ele já vai dando dano em componentes ali que, em teoria, não era pra dar dano, mas coberto, né? Cara, essa arma deixou a gente muito forte. Na moral. Uau! Quase destruiu nossos scouts também. Apesar de tudo, as nossas naves não tão aguentando muita porrada, não. A gente consegue atacar de longe e tal, mas... Fiz de armaduras, ele melhora e outras coisas assim, melhoras. A gente vai destruir ele? O que tá rolando aqui? Não tem que andar. Esse cara aqui já vai ter que correr também. Então, apesar dos pesares, nossa... Nossa defesa aqui, ela não consegue aguentar o tranco, né? Essa fragata dele aqui, de 181 de strength, ainda é mais forte do que nossas naves. Isso é normal. Chegou outra nave de defesa aqui, ok. Agora, essas naves de defesa aqui, elas têm shields melhores, coisas melhores assim. E agora, ela vai começar a bater nesse cara. Deixa eu ver como é que tá aqui. O Warp Bubble tá em 77. Já tá com um escudo ali machucado, estragado. Outras coisas estragadas ali. Vocês, por favor, vão reparar. Ele tá... Vai reparar, pelo amor de Deus. Nave que aparentemente já está desabilitada. Essa nave que foi destruída agora, né? Desabilitada, vai ser completamente destruída. Então, é isso. Temos capacidades agora de realmente destruir, né? Essas naves aí dos nossos inimigos. O que é bem interessante. Então, o Defense Force, querendo ou não, ele ainda tem força ali de 45 somente por causa da... Na verdade, porque as naves machucaram agora. Mas olha só. Nave delas destruída com sucesso. Tá. Então, nós ainda temos que nos preocupar com o nosso poderio militar aqui. Nós vamos ficar bem quando nós tivermos esses shields aqui. E quando nós tivermos armaduras um pouquinho melhores. Cadê as armaduras? Maduras, let's go. Ok, pronto. Ok. Layered armor. Demora 31 anos pra gente pesquisar rápido, hein? Coisa rápida, né? Ok. Vamos colocar velocidade maior aqui. E é isso, né? Enquanto tá tranquilo. Com vocês, por favor, dei um refuel aí e tudo mais. Vou ver o Force Defense Fleet aqui. Ele também tá no automático. Você não tá reparando. Tá tentando, né? Não tá aqui pra reparar. Ok. Tá vendo reparar? Tá rolando? Um bicho aqui me atacando. Nesse lugar. Mentalmente a gente lida com isso aí. O que nós achamos aqui? Mais um produto, ok? O que é maravilhoso achar os lithium crystal, né? Isso não vai nos permitir ter armas ali insanamente fortes. Space Force construindo, muito bom, né? Isso aqui vai dar felicidade e outras coisas. Por quê, galera? Por que ele vai trazer isso? Porque, bom, ele tem o Basic Medical Center aqui. A gente tá pesquisando aqui o Recreation Center. E, eventualmente, nós vamos precisar também do Commerce Center. Nós não estamos pesquisando. Ah, foi falar nisso? Vou falar nisso, galera. Não esqueceu de colocar o espião aqui pra fazer alguma coisa. Vamos lá. O outro espião foi pelo, infelizmente. Vou continuar roubando coisas desse cara. Seria maravilhoso pesquisar aqui exatamente o Basic Commerce Center. Basic Commerce Center. Ué, não tem? Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. É Space Commerce. Por isso que eu não ia achar, tá? Space Commerce. Vou atribuir e pronto. 29% da gente conseguir aquilo ali, né? Não é possível que a gente vai ser pego de novo. Não é possível, né? Cara, espiões com essa raça é muito OP. Muito, muito, muito OP. Vou precisar dessas duas coisas. Deixa eu ir pra cá. Consigo dar Crash aqui? Ah, consigo. Então, vamos dar Crash pra fazer isso aqui mais rapidinho. Vou gastar aqui 259 dias agora. Tá ótimo. Legal. O que que dá pra fazer também, galera? Dá pra... Eu preciso construir mais algumas naves. Deixa eu até ver isso aqui como é que tá. A gente tem uma nave retrofitando aqui nesse momento. E eu tenho aqui algumas naves. Inclusive, você tá machucada? Ah, o que que você tá fazendo? Tá desabilitada. Ah, isso é ruim. Tem umas escorts aqui sendo... Atacando. Aqui é da Player of Wars. É, a gente consegue lidar com esse cara aqui. Já vazou daqui. É. Não acredito que esses piratas vão conseguir me encher o saco por um tempo agora. Eu, sinceramente, acho que eles vão precisar de mais um nível de... De... Eu consigo pagar eles? Não, falta um pouquinho aqui. Com menos 29 eu sei que eu consigo. Ah, mais do que isso não dá. Como é que tá aqui nossa frota? Tá ok. Tá, vamos lá, galera. É o seguinte. Aqui no Space Port. Eu quero construir aqui... Uma Builder. Duas Builders, na verdade. Eu construí duas Builders. Por quê? Eu preciso começar... A expandir aqui minhas estações de mineração urgentemente. Urgentemente. Esse cara aqui já era, né? Tomando muito dano esse cara. Uau. Não foi por pouco. Esse cara aqui... É. É isso aí. Aqui do lado. Eita mãe, tá dando range aqui. Tá tentando dar range, pelo menos. Que raio de motivo eu não tô conseguindo atacar esse cara. Esse cara aqui tem PDs, é isso? Pior que é mesmo. Ele tem multi-beam de frente PD aqui, tá vendo? Por isso que ele tá aguentando o tranco aqui, ó. Se não, já era pra ele tá tomando mais dano do que ele tá tomando aqui. Filho da mãe vai tentar fazer range aqui. Vai tentar fazer range. Pior é isso. Essa estação tá atacando de longe. O SSP não tá. Eu sei porquê. Eu sei porquê. Olha lá. Não. Não é ataque não. Nearby. Tá zoando? Tá zoando? Pronto. O cara tá perto. Ataca, velho. Se o cara tiver perto, você ataca. Tá zoando? Pronto. Agora sim, pô. Agora tá. Agora esse cara aqui tá atacando. Agora sim. Tá. Então pegamos o Basic Recreation Center. Maravilhoso. Nós vamos começar aqui com o Space Commerce. Deixa eu dar um crash nele aqui rapidinho. E vamos fazer um upgrade do Space Port. Upgrade desse cara. Pra gente colocar o Recreation Center, né? Porque vai diminuir o custo que esse cara tem. Só um pouquinho, né? E a gente vai tirar. Vamos tirar um shieldzinho. Pode ser. Ok, né? A gente tira um shieldzinho. Tem as outras coisas. Tá maravilhoso isso aqui. Ah, belezura isso aqui, na real. É isso mesmo, né? É isso mesmo, galera. Dá um savezinho. Pronto. Só editar isso aqui. Nearby isso aqui tá correto agora. Perfeito, ok. As mining stations seriam importantes. Ah, isso aqui já tá correto. Mine station, research station. Deixa eu ver. Põe na ataque não. Nearby. Nearby já ataca os caras. Deixa eu ver. Ah, não deu conta de nada. Essa nave conseguiu fugir. Filho da mãe. Ainda conseguiram fugir. Eles tão aqui do outro lado. A gente tá no saco. Olha isso, vai. Isso aqui é uma heavy squad. Já tá atacando o cara ali. Levou bastante dano. Uau. Aqui é uma fragata, né? Uma fragata que aguenta porrada. Uma fragatinha que aguenta porrada. Minha research station pro contigo não tá atacando. Ela não consegue refitar. Tem uma galera me atacando. O que é isso? Tem outra range acontecendo do outro lado ali. Tá tomando dano. Mas eles tão conseguindo colocar a gente aqui. Ok, galera. Vamos lá. Esses caras saíram. Eles roubaram alguns coisas. Tá vendo? Cacaria. A primeira coisa que eles roubarem. A gente não tem como repor, né? Porque fica bem ruim. Isso aqui é a galera tentando roubar. Isso aqui é a galera tentando roubar. Esse cara aqui, ele pegou um space commerce. Pronto, inclusive. A gente já pode partir pra outro tipo de tecnologia aqui. Legal. Então, vamos aqui na espionagem primeiro. Vamos lá. Eu quero continuar mirando esses caras. A gente vai roubar alguma coisa de pesquisa deles. E vamos aqui agora... Deixa eu ver o que, galera. Deixa eu pensar aqui em um segundo. Tá, galera. Nós vamos começar a trabalhar aqui em Basic Transport System. Tá vendo? Por quê? Porque a chance é alta. E isso é uma das coisas que tá aqui colocadas pra gente pesquisar em algum momento. Vamos começar a ajudar aqui. 3 Deflection. Espera. Tá errado, né? Essa é a Beta. A gente não fez o Pre-Grange na Beta? A gente fez o Pre-Grange na Beta. É que essa aqui ainda não fez o Pre-Grange. É isso? Um monte de Velocity. Eu acho que deve ser exatamente isso, galera. É, tá com plato. É, definitivamente é isso. Por quê? Cadê o... What the hell? Alguma coisa a gente fez de errado. Pera aí. Você é o latest design? Não. Não, 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 não. Tá errado. Filho da mãe. A galera fez uma bobagem. Deixa eu tentar arrumar aqui um segundo. É, galera. Arrumei mais ou menos aqui, tá? Ficou decente, mas tudo bem. Nova Construção Chip. Terminamos aqui o Commerce Research Center, que é maravilhoso. Dá desmise aqui em várias coisas. Agora nós estamos fazendo Expanded Space Station, justamente pra aumentarmos o tamanho das Mining. Pera, what? Isso aqui é na real, né? Pronto. Lined Mining Station e Resort Station, outras coisas desse tipo. Isso aqui seria maravilhoso a gente ter uma grana aqui pra... Alavancar a velocidade de construção da pela lei. A gente não tem, então, ele só ali isso. Não quero dar nenhum retrofit por enquanto. Na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte. Já que nós temos isso, vamos aqui com o Small Space Port, que é o que a gente tem aqui, certo? Depois da SPS4, exato. SPS4, vamos dar um upgrade nele, porque agora nós temos Commerce Center. Deve realmente queremos colocar Commerce Center. Vamos colocar aqui, passou 15. 15 é muita coisa, né? Dá pra tirar uma Armor? Se eu não me engano, a Armor é 10, certo? E o Deflection Shield é 15, tá? O que a gente pode tirar de você a Dock em Ben, talvez? Algum Velocity? Eu teria de um lado e de outro. Vou tirar desses caras aqui e vou colocar esse Velocity aqui em cima. Eu fico com dois aqui em cima. E tá ótimo, né? Exato. Perfeito. Então, esse tamanho aqui tá ok. A gente conseguiu colocar mais as tranqueiras ali que a gente precisa. Eu não tirei o Trace Scanner. Eu não quero deixar o Trace Scanner. Eu gosto. Acho que faz sentido a gente ter um Trace Scanner. Basic Crew, todo o resto tá correto. Legal. Então, esse aqui é um SSP 5. Maravilhoso. E também na Miner Station, a gente vai dar um Upgrade nela, porque eu quero colocar exatamente um Commerce Center nela. Vou colocar no lugar do Fission Reactor aqui. Vou colocar os reatores aqui embaixo. Não precisa exatamente de dois, ok? Sobrou 25, mas isso aqui tá ótimo. Não preciso inventar muita coisa pra vocês. É, realmente tá ótimo. É isso aí. Tá. This is the design role pra MS5. Exato. Perfeito. Dá um Save. Perfeito. O que significa que você vira pra MS5, certo? Ok. Beleza. Certo? Tá vendo? Exato. Pronto. E você também pode dar Retrofit pro SPS5. Tá. Eu acho que eu quero esse Retrofit aqui o mais rápido possível. Porque tendo Commerce Center aqui, significa lucrar mais dinheiro, né? Basicamente. E isso significa também que nós vamos conseguir aqui, por exemplo, conseguir outras mining extensions. Aqui falta Cuprica e Carbonita. Cuprica e Carbonita a gente tá pegando aqui, certo? Não? Pera, a gente tem um lugar pra pegar isso, não tem? Carbonita tá aqui, mas cadê Cuprica? Cuprica. A gente não tem fonte de Cuprica. Tá zoando. Uau. A gente não tem fonte de Cuprica. Isso é bem, bem, bem ruim. Pelo menos ali de muita Cuprica. Velho do céu. A prova vai estar nos asteroides. Né? Na Unicill e Cuprica, exatamente. Vamos achar aqui um bom lugar de Cuprica, pessoal. Um por cento só de Cuprica, meu Deus. Isso é bem ruim. Eu preciso urgentemente de uma fonte de Cuprica. Deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Tá, pessoal. Os únicos lugares que eu vejo é aqui, tá vendo? Então, nesse momento, nós estamos dependendo das nossas naves de mineração pra achar Cuprica pra gente. Porque nós estamos sem Cuprica. Isso é bem ruim. Uau. Ó. Tá vendo? Praticamente não tem Cuprica mais. Isso é bem, bem, bem ruim. Aquilo ali é uma das paradas que a gente precisa fazer urgentemente. Deixa eu até, inclusive, vir aqui. Isso aqui é pra pegar outras coisas. Eu vou tirar isso aqui. A gente não vai fazer isso aqui. Eu quero fazer essa aqui. Assim que a gente tiver a Cuprica necessária aqui. Eu dependo das minhas naves de mineração agora, galera. Pra pegar a Cuprica, eu não acredito nisso. Mas é isso. Enfim. Vou esperar aqui um pouquinho pra ver o que que dá. Ok. Nosso cara aqui voltou. E ele pegou o Basic Transport System. Eu vou continuar fazendo isso. Por favor, continue atacando esse cara. Dice your search information. Eu quero exatamente o Basic Transport System. Deixa eu achar aqui. Basic Transport System. Exatamente isso aqui. Ok. Lembrando que a gente tá pegando o Basic Transport System. Porque nós vamos precisar de fato, tá? Eu tô pegando ele aqui. Vamos fazer aí. Mas ele vai fazer melhor. Deixa eu, inclusive, ver aqui qual que tá uns porcentagens. Com o Segment, o Espionage dele, né? Uma das melhores. A gente vai se virando como o que tá rolando aqui. Tá atacando quem? Ah, esse cara aqui, né? Ele tá fazendo engage aqui com esse cara. Os torpedos chegando ali. A galera já chegou. As Scouts aqui já chegaram da Force Defense Flaw. Frota, né? Frota de defesa. Essa frota aqui, ela tem um poderio de ataque bem forte. Ó isso. Conseguimos afugentar esses caras daqui. Ok. Enquanto isso, seguimos esperando aqui. Cúprica. Falta 36. Yay! Galera, olha que louco isso aqui. Os caras agora querem fazer um tratado com a gente. Tá bom. Ok. Aceito. Aparentemente... Deixa eu clicar aqui. Vamos ver se ele aceitou. Pronto. Beleza. Vamos segurar aí. Pelo menos um cara pra nos encher o saco aqui, né? Menos um cara pra gente ter que ficar indo atrás dele. E eu realmente preciso de cúprica agora. Sem cúprica a gente não consegue fazer nada. Tá vendo? Bem ruim. Ok, galera. Finalmente chegou um pouquinho de cúprica aqui pra gente. Então, nós vamos, assim, imediatamente, né? Montar uma mining extension pra pegar as paradinhas de cúprica. Isso aqui são outras coisas que a gente quer pegar. Cara, a gente quer pegar essas coisinhas. Aqui tem você. Deixa eu atribuir aqui você também. Isso aqui são cache increase, são algumas outras coisas. Mas agora nós temos que esperar a cúprica. Uau. Tá rolando aqui? Uma coisa detectada. O quê? E mais coisas presentes aqui que a gente não sabe. Exatamente, eu acho que é em cima da superfície aqui, né? Como a gente tem uma mining extension aqui, eventualmente a gente vai descobrir, eu acho, o que tá rolando. Tá descendo aqui. Tentando escapar, tomando muito tiro. Tomou muito tiro e foi explodido com sucesso. Pegamos aqui de novo transporte system. Vamos continuar fazendo, fazendo isso. Vamos ver aqui, galera. Lost Moon. Search Information. E eu quero justamente transporte system. Basic transporte system. Que é isso aqui. Dá um assign missile e tá ótimo. Beleza. Só pra lembrar, esse cara que a gente tá pegando no bagulho é o cara que tá protegendo a gente. Eu deveria trocar. Eu deveria vir pro Harmonious Voyage. Mas eu vou continuar atacando esse cara, até porque é o seguinte. Esse cara aqui da colônia independente, pessoal. Eles também são mortalens, tá vendo? Eventualmente eu quero justamente fazer amizade com esse cara. Certo? Eu pretendo fazer amizade aqui de alguma forma. E uma das formas de fazer amizade é justamente aprendendo as tradições desses caras. Como que a gente faz isso, galera? Aqui, ó. Nós temos que aprender isso aqui, ó. Basic diplomacy, tá vendo? Então, isso aqui é uma das coisas que eu vou tentar roubar, se possível, lá dos piratas. Pra não ser eu conseguir aprender aquilo ali, vai ser maravilhoso. E se a gente vai conseguir fazer isso. A galera chegando aqui do outro lado. Tem umas coisas aqui e tal. Tem mais uma raid aqui tentando acontecer. Aparentemente isso aqui ainda tá zerado, né? A gente ainda não ganha granada aqui. Tá em dois pontos aqui e solta. Isso aqui fica bem ruim. Olha só. Olha só, galera. Aparentemente eles fizeram raid aqui agora. Não, a raid falhou, ó. A raid falhou, ó. Olha só, o cara fugindo. Vai gritar, né? Vai gritar, ok? Legal. Então, estamos defendendo isso aqui, né? Além disso, deixa eu ver aqui como é que tá a estacionar de Kuprika. Mebner, outras coisas velhas. Eu não acredito que a gente não tem Kuprika. É muito zoado isso. Tem Steel. Tem Steel aqui em dois lugares, mas Kuprika não tem. Insano isso, insano, insano, insano. Tá, deixa eu só achar aqui. O lugar era onde. Era aqui? Esse cara tá meleirando justamente algumas tranqueirinhas aqui. Tem mais um... Cadê minhas consultoras? Você tá construindo aqui, aqui a gente vai pegar isso aqui, tá? E você tá construindo aqui, aqui a gente tá pegando o fur. E você tá pegando aqui, e aqui é justamente o lugar onde a gente vai pegar a Kuprika, né? Em alguns asteroides aqui. Na real, em um asteroide só. Esse aqui é o único asteroide que tem isso. Aqui a gente tem Steel e Mariner. O legal é que essa mine extension, eu acho que ela vai pegar tanto isso aqui, quantas coisas desse lugar. Assim, menos ruim, né? Vou dar... Decline nisso aqui. Ou eu quero fazer amizade com ele. Vou dar decline. Aqui pra pegar a Kassian Crystal, pode ser. Eu atribui isso aqui também, tá ótimo. Eventualmente a gente vai precisar de Tideerals, então já poderia atribuir aquilo ali também. Aqui tem 42%, aqui é 20%. Esse lugar aqui, esse lugar aqui que tá dentro do Coisa, né? A gente pode pegar isso aqui. E por enquanto tá ótimo. Vamos colocar todos os recursos. Perdão, todos os recursos sem tirando asteroides. Melhor. E aqui nós temos Silicon. Silicon eventualmente nós vamos precisar também, e tá ótimo. Beleza. Além disso, eu adoraria construir Research Stations. Por enquanto eu não consigo, por causa do Dirillion Quartz. Que é isso? Aqui aparentemente tem mais algum item aqui que a gente não pegou. E aqui tem Mabinar, que eu não vou morrer por causa de Mabinar não. Por enquanto tá ok. Eu poderia fazer mais um esquema de Research. Pra ser muito sincero, valeria muito a pena. A gente não tá taxando ainda, né? E sinceramente não compensa taxar ainda. 3 bilhões só de população é muito pouco. Tá, então pegamos o Transport System, que é muito bom. Muito, muito, muito bom. Tá? E agora, eu vou continuar roubando esses caras. Research Information. Vamos ver aqui, galera, se a gente consegue pegar o Diplomatic Way aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui, só um segundo. Galera, eu vou começar a pegar isso aqui, ó. Exploration Scanners, tá vendo? Deles, eu vou começar a pegar isso. Exploration Scanners é uma ótima ideia de você pegar. Tá certo? Legal. Além disso, deixa eu vir aqui no Space Port. E vamos aqui construir justamente mais duas, talvez três, naves de exploração. Pra gente explorar mais rápido. Exploration Scanners é Exploration Scanners mesmo? Deixa eu ver se são Exploration Scanners. Porque eu sempre confundo as duas coisas, galera. Deixa eu vir aqui nos... Cadê? Aqui, Scanners. Exploration Scanners. É, exatamente. Eu preciso de Research Scanners, então eu preciso de Exploration Scanners nível 1. Certo? Exato. 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 Exato, né? Acho que é isso mesmo, galera. Exploration Scanners pra pegar Research Scanners. Pegando Research Scanners, a gente pode colocar em todas as nossas naves de exploração. Colocando isso nas nossas naves de exploração, nós vamos conseguir explorar o universo muito mais rápido, tá? E sinceramente, explorar o universo muito mais rápido me agrada muito. Quantas naves de exploração nesse momento nós temos? Deixa eu até olhar aqui, galera. Vamos olhar aqui rapidinho. Aqui, nós temos sete naves só. Preciso de mais naves de exploração. Ainda bem que eu mandei fazer mais três aqui, né? Três ou quatro. Mais quatro naves de exploração. Acho que isso tá bem ok. Além disso, nós podemos vir aqui. Vamos clicar aqui e pagar uma grana pra gente explorar isso aqui mais rápido. Daí nós vamos habilitar a Resort Station e Large Mine Station. Isso vai ser maravilhoso. Eu vou substituir todas as estações de geração por Large Mine, eu acho. Qual que é a grande diferença de Large Mine pra Small Mine? Small Mine tem máximo size de 700. Essa aqui tem máximo size de 1000. Tá bom. Então isso já explica tudo, né? Só que aí é essa questão. Tem que precisa de uma Large Mine? Eu acho que não. Um Apple 4 ou essa aqui, um Apple 4 também? Na verdade, um Apple 5 ou Defense 4. Isso. Essa aqui é a mesma coisa. Dois hangares do mesmo jeito. Não muda nada. Ah, essa aqui tem uma General também. Tem 22 de General, enquanto a outra tem menos. Tá. Talvez eu não precise fazer Small Mining Station. Eu gosto dessa aqui que a gente tem. A gente tá ocupando 675 ali. Tem bastante armas. Tem um monte de tranqueira aqui. Sinceramente, acho que não precisa colocar mais coisas nisso aqui. Já tá ótimo. Já tem aqui o Recreation Center. Pelo menos deveria. Aqui. Recreation Center e o Commerce Center. Ele não precisa mais do que isso. Ela tem a mineradora. Não tem tantos cargos. A gente não precisa de tantos cargos. No restante tá ok. Ah, sinceramente, eu não vejo mais nada aí não. É basicamente isso mesmo. Basicamente isso mesmo. Tá rolando. Onde? Desse lugar aqui do lado. É larga minha Freighter. Vai encher um patovar de outro. Uau. Os caras já chegam aqui tocando um bicho. Eh. Uou. Cara, é muito dano. É muito dano. O cara tem que sair muito rápido. Tem que sair muito rápido se não sofrem. É muita coisa. O que que tá rolando? Umas paradinhas ali. O que que foi? Algumas coisas não detectadas aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde é isso? Aqui na nossa coisa, mano. Cara, então vai. Investiga aí. Vê o que que é. Dá desmino isso aqui. Desmino isso aqui. Desmino isso aqui. Então, ok. Perfeito, galera. Perfeito. Terminando o Expanded Space Station. Vai nos dar resorts. E tendo resorts, a coisa já fica maravilhosa. O vinhado aqui. Não tem nada pra gente colocar mesmo. Tem uma grana. Tem as naves saindo. Mais naves de exploração. Explora mais que tá pouco. Beleza, galera. Beleza, beleza. Cara, adoraria ter mais espiões, pra ser muito sincero. Então, a naves de exploração construída é com sucesso. Beleza. Adoraria ter mais naves de exploração. Ter mais espiões. Mais espiões seria o que é? O que que tá rolando? Onde foi isso? Uou. E provavelmente quando é assim, tem um lugar de cenário aqui, né? Isso aqui tem milão de defesa lá. A gente não consegue lidar com isso não. Corre daí, meu querido. Corre daí que é melhor. 401. Não tem força pra lidar com aquilo ali? Não acho que tem. Black hole. Não, não quero dar isso aqui, não. Esquema do black hole aqui é 440. Deixa eu explorar. Não, velho. A gente não vai fazer isso. Não, 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 não. Eu preciso de mais força nessas coisas aí se eu quiser fazer qualquer coisa desse tipo. Então não dá. Tá, como é que tá o nosso cash flow? Tá péssimo. Mas tá bem negativo. Mais negativo impossível. Os piratas nos odeiam. Esse pirata que a gente tem em protect agora, ele começa a ter alguma coisa com a gente. Passa a ter alguma coisa, negociar um deal aqui. A gente poderia mandar isso aqui pra você, quem sabe. Você tá com o meu espião, né? Quer me devolver o meu espião? Seria legal da sua parte, fazer isso. Explosição completa. Meta e Space Stations Research Complete. Tá ótimo. E agora nós estamos aqui exatamente com Expanded Civilian Ship. Vou ter que pagar o custo disso aqui. Então a gente tem que pegar essas coisas certas. Maravilhoso, galera. E daí a gente pode ir pra uma bateria a mais aqui, ó. Posso melhorar fuel. Vou precisar de melhorar esse fuel. Curse system. Pode melhorar o medical system. Não é uma ideia. Recreation também. Research Labs. Research Labs é a primeira coisa. Antes de tudo. Energy Torpedo Apple, de novo, né? A gente só vai precisar andar com armas agora lá pra frente. Porque a gente tá muito bem, obrigado. Outra coisa que nós queremos aqui é o Planetary, o Whatever, que eu nunca me lembro onde fica. Basic Mining, isso aqui a gente tem. Fast Mining seria legal. Damage Control, eventualmente. Space Force V2. Tem que ter mais whole size, né? Mais Construction Yard V2, que é decente também. Bem decente. Só que eu não quero nada disso. Eu quero... Deixa eu achar aqui. É um segundo, galera. Eu quero, não dá. Eu preciso desse Planetary Governance aqui, mas ainda demora bastante tempo. Eu acho que, então, isso aqui é nessa ordem que a gente colocou, tá ok. Isso aqui é na ordem que a gente colocou, tá ok. Talvez pegar os Scanners aqui não seja uma ideia. Os Scanners aqui, eles vão dar um up muito grande na nossa capacidade de explorar. Então, faz sentido a gente pegar ele e depois ver os seus lados. Tá ótimo isso. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Ficou bem longo já, né? Uau! Vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tem muita coisa ainda pra explorar. A jogatina com Dinos é diferente. A galera é hostil em relação a você. Você tem que lidar com isso de alguma forma, né? Você tem que ter um poderio militar nesse início. É por isso que a gente tá correndo atrás do poderio militar. É por isso que a nossa economia e a nossa research tá pra trás. Mas a gente vai topar daqui a pouco, tá certo? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Um abraço no ACA e até a próxima. Tchau, tchau.